Esse é o coiote dos fluxo, tá? Quem tá no toque é ele! Esse quem tá a vida! DJ Panceca, porra! Esse é o coiote dos fluxo, tá? Só a boca da vossa é branca, O seu próprio abrigado na vossa e tá nessa fase. Aqui começa o novinha, pega essa visão. Ó, aqui em quatro bocas novinha, pega a visão. Vai descendo o bússetão, tão, 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 Vai subindo o bússetão, tão, 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 Vai descendo o bússetão, tão, 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 Vai subindo o bússetão, tão, 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 Vai descendo o bússetão, tão, 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 Vai subindo o bússetão, tão, 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 tão... Quem tá no toque é ele! DJ Panceca, porra! Lute glocada da pitada, Fusil de pente é loucada, Piranha rei de pano, Porque nó tá sem pitrajada! Copelinho disfarçado e nós fumando ou baseando Quer fuder, vamo fuder, que lá na base é liberando Tocama, tomada, só botar na voz sentada O simcrop aplicando, não é você dando safado Tocama, tomada, só botar na voz sentada O simcrop aplicando, não é você dando safado Aqui tome aço novinha, pega essa visão Aqui em quatro bocas novinha, pega a visão Vai descendo o bucetão, vai subindo o bucetão Vai subindo 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 o bucetão, vai subindo o bucetão